Around this festival, thank you so much! Sejam bem-vindos também à segunda temporada do canal TED, que é isso? Já veio com um corte de cabelo novo... Oi? Cabelo novo, cortou o cabelo... Ah, não, não... Ah, vai fazer piada, né? Eu... Pode fazer... Sério, cara, não cortei, não... Ah, mas o que você fez, então? Eu... Era uma peruca... Ah, peruca? Eu tirei a peruca e coloquei essa outra peruca... Não, não, na verdade eu cortei o cabelo... E aí, o que vocês acharam do meu novo hair? É... Mais ou menos, mais ou menos... É você, que no caso sou eu, você ficou mais ou menos... Cara, eu vou escolher a segunda opção porque eu sou hardcore e sou vida louca... Nigga... 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 Nigga, a tela tá preta, Nigga... Ah... Ahá, agora sim... Hum... Banheiro de sexy... Sou o quem? O feminino ou o masculino? É... Macho... Macho mesmo, macho mesmo... É... Instruções pro toalete... Pressione 1 para o número 1... Pressione 2 para o número 4... E pressione ESC para o número 2... Que bom... Deixa eu ver... Deixa... Ah, não... Eu não quero... Eu não quero fazer... Eu não quero... Ah... 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 Deixa eu ver... Xixi... Um é o xixi... O dois é o... Ah... Olha o eco, cara, que tá fazendo... Ah... O que me dá a impressão é que eu tô tipo num banheiro no meio do nada... Tem montanhas assim na minha frente, sabe? Com ilhas gigantes... Mar bonito... Crianças... Pela... Oh... Trashgames.co.uk Provavelmente esse jogo deve ser da Ucrânia... Por quê? As pessoas da Ucrânia gostam de fazer jogos de expulador... De... De... Peidos... De mijos... De coisas que fazem cocô... Não... Como você é burro... Isso aí que você disse é só um estímulo pra eu ir pra lá só... Galera... O Steve do Minecraft quer se matar, galera... Galera... O Steve do Minecraft tá querendo se matar... Ele vai dar um tiro na cabeça dele... Ele vai dar um headshot em si mesmo... O que que eu faço? Eu deixo ou não? Não, gente... Não... Ah, tá bom... Deixa... Bota na conta do Papa... Provavelmente ele já vem pra cá e já bota na conta dele... Eu fico imaginando, né? Como seria de uma pessoa do Sul tentando... Falando pras pessoas... Ah... Eu quero fazer um cocô, né? Vamo ver... Deixa eu pensar... Bah... Agora o nordestino querendo fazer um cocô... Oxe, meu Deus... Preciso fazer um cocô... Mas onde que tá privado que eu não tô vendo? Oxe, achei... Deixa eu dar uma cagada... Ah, que gostoso... Agora eu vou dar... Vou dar uma limpada... Agora imaginem uma pessoa do Acre fazendo cocô... Paulista seria mais ou menos assim, meu... Ai, mano... Dá licença que eu vou dar uma cagada aqui, mano... Cê maldade de olhar pra lá que eu tenho um pouquinho de vergonha aqui, meu... Tá ligado? Já caguei nessa porra, meu... Agora os cariocas fazendo cocô, né? Como seria? Aí, Lesch... Tô na maior vontade de soltar um cocô... Qual é? Pode ser... Aí tem aquele outro Paulista, né? Que fala de um jeito mais diferente, que é tipo assim... Nossa, meu... Puta falta de sacanagem, né, meu... Fazendo um cocô aqui... As pessoas filmando, né, meu... Fazendo um cocô aqui, meu... Puta que pariu, né, meu... Ah, mas também que a galera é firmeza, né, meu... Porque se eu não fosse firmeza eu não estaria fazendo cocô, né, meu... Então firmeza e colocaram até papel higiênico pra nós aqui, né, meu... E tem também o interior Paulista, que... Que é eu, o Ted e o Adalberto, né, gente... Não precisa nem falar... Galera, então é isso... Muito obrigado por assistir o vídeo até agora... Se você gostou, aquilo que não gostei... Favorita também, se inscreve no canal... Também divulga esse vídeo lá no Facebook, no seu Twitter... Me segue no Twitter... E é isso, muito obrigado... O vídeo foi pequeno porque eu tenho que organizar algumas coisas... Eu tô falando rápido porque eu tô acabando a bateria da câmera... Então é isso, muito obrigado... Até o próximo vídeo... Tchau, beijo! Inscreva-se agora... Não gasta nenhum dinheiro... Não importa o que você pensa para sempre... Eu te quero, vai, meu bem... Se inscreve... Não vai ser também dar um gostei... Não vai ser também dar um favorito... E-e-do... E-e-do... Não importa o que você pensa para sempre... Eu te quero, vai, meu bem... Se inscreve... Não vai ser também dar um favorito... E-e-do... 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 Ex-mact... Ex-mact... Ex-mapt... Ex-mact...